Por que o senhor afirma que a privacidade morreu? Porque, na verdade, como eu tenho afirmado até nos meus cursos de mestrado e nas aulas de graduação, a privacidade tem duas esferas, basicamente. Tem a esfera da privacidade próxima ao do público, que é como a gente se comporta em público, a nossa imagem em público, se isso pode ser divulgado ou não pode ser divulgado, o nosso nome, o nosso endereço. Isso é um dado privado. Mas esses, nós hoje abrimos mão por qualquer coisa. Gravação de rua, para entrar em um prédio tem que se identificar, tirar foto, colocar digital, vai no banco a mesma coisa. Então é câmera de segurança, câmera de trânsito, é o Waze, é Facebook, é o WhatsApp. Então, hoje nós abrimos mão dessa privacidade por uma série de benefícios para nós mesmos. Então, o que nos resta é a intimidade. A intimidade, sim, é nossa. Aquilo que nós fazemos dentro das nossas casas, aquilo que pensamos, aquilo que contamos em segredo para a nossa mulher, aquilo que conversamos com os nossos filhos, os nossos hábitos familiares. Isso é intimidade. É evidente que é privacidade. Mas a privacidade pura, como ela era, quando foi editado, quando começou a ser estudada lá com Brandes, nos Estados Unidos, em que a divulgar uma foto de uma festa já feria o direito de privacidade, hoje nós não temos mais. Efetivamente, nós não temos. Com o Big Data, com o Data Mining, o que muda nesse processo todo de privacidade? Como é que você vê essa discussão, inclusive, dentro do marco civil da internet? Na verdade, o Big Data o que faz é acumular informações, dados pessoais, informações cadastrais que diz respeito à privacidade, alguns até sobre a intimidade, porque alguns têm lá dados de saúde, de religião, de sexo. E ele serve para quê? Para acumular isso e tornar possível a estratificação e a qualificação desses dados. Evidentemente que isso aumenta ainda mais a possibilidade de dano à direito à privacidade. Agora, por outro lado, ela facilita mais a nossa vida, porque com esse processamento mais rápido e num volume maior de dados, também os serviços em contrapartida que nos são oferecidos são melhores e maiores do que eram antigamente. Então, na verdade, o que nós temos que ter é uma ponderação de direitos, de maneira que o direito à privacidade não sucumba diante desses interesses, outros que nós temos também, ou interesses econômicos. Por exemplo, o cookie, por exemplo, é uma forma de invasão de privacidade? É, porque é um monitoramento do seu computador. Mas é interessante quando um fornecedor te manda lá, olha, chegou um filme novo que você queria assistir. Você fica feliz. Então, não é de todo inútil. Então, nós sempre abrimos mão da nossa privacidade por algo que nos interessa mais do que a própria privacidade. Nesse contexto, como é que o senhor vê o posicionamento da justiça? Por exemplo, a gente está falando de privacidade, está falando de dados, essa questão do Facebook, essa questão do WhatsApp, que mobilizou a nossa justiça, mobilizou a todos nós. Qual é a avaliação que o senhor faz desse cenário, dessa exigência de dados que está sendo feita? Bem, nós temos duas questões. Nenhum direito, ele é absoluto. Então, quando se exige, por exemplo, do WhatsApp, determinadas informações para a solução de um crime, isso é melhor para a sociedade. De outro lado, nós temos uma norma que estabelece que ninguém pode deixar de colaborar com a justiça. Em nenhuma hipótese. Inclusive, pode configurar crime de desobediência. se for funcionário público. Agora, quando nós pegamos essa questão de pode ou não pode o WhatsApp deve ou não deve tratar as informações, fornecer as informações, ele é obrigado a fornecer, ele é obrigado a fornecer. Se ele tiver naquele legítimo interesse determinado pela justiça. A questão do embrólio todo é de conhecimento digital. Ou seja, de internet, do que é um provedor de acesso, o que é um provedor de internet. Eu acho que a confusão foi aí. Eu não li os autos, eu não conheço os autos. Mas, pelo que foi divulgado na imprensa e pela defesa do WhatsApp, ele dizia o seguinte, nós não guardamos as conversas. E eu até acredito que não. Porque os provedores de internet que têm correio eletrônico também não guardam. Aliás, o Marco Civil diz que ele não pode guardar, ele é obrigado a guardar os logs. Ou seja, quando foi acessado, em que momento e de que terminal. Isso ele é obrigado a fazer. Mas ele não pode gravar as conversas e guardar para ele. E o WhatsApp faz a mesma coisa, o Facebook também é a mesma coisa. Ele guarda, ele tem os logs, sabe quem logou, que hora logou, e provavelmente se chega no terminal de onde logou. Agora, daí, ter as conversas é outra história. Nesse modelo, o senhor acha que a regulamentação do Marco Civil da internet está demorando no Brasil? Olha, a regulamentação do Marco Civil está demorando, já deveria ter sido feita. O problema é que tem muitas questões técnicas ali envolvidas. Eu prefiro que seja feito de uma forma mais demorada, mas que seja feito de uma forma serena e que venha atender os interesses de todos os players do setor. E vejam, em questão de privacidade e dado pessoal, não vai alterar nada. Nós temos a lei de dados pessoais que também está tramitando, também está para sair. Exatamente, por quê? Exatamente porque existe esse projeto que o Marco Civil não tratou dessa matéria, porque existe um projeto. Agora, a pergunta que eu acho que deveria ser feita é a seguinte, é necessário? Não, não é. Por que o senhor acha que não é necessário? Porque, na verdade, na minha opinião, o sistema que nós temos já de proteção da Constituição Federal, do Código Civil e do Código do Consumidor, basta. Mesmo nessa nova versão do Código do Consumidor? Mesmo na nova versão, porque, na verdade, o que nós temos ali é o seguinte, ou o conceito é o mesmo. Está lá no artigo 5º da Constituição. Nós temos direito à privacidade e intimidade. Então, a questão de uma lei para regulamentar essa matéria seria muito mais para fazer o que foi feito na Europa, para dizer o seguinte, olha, os sites são obrigados a mandar uma mensagem dizendo que ele vai instalar um cookie na sua máquina. Os sites são obrigados a dizer se eles podem ou não inserir a sua informação em um banco de dados. Coisa que nós já fazemos. Por quê? Porque o fornecedor, é que ninguém lê, mas naquele termo de políticas, de tratamento de dados privados, está lá, olha, você fornece os seus dados, seus dados serão inseridos, mas não serão divulgados a ninguém. Nós já temos essa autorização. Então, na verdade, a lei só vai aclarar o que a prática já está sendo feita. Por isso que também está lá nas calendas e ninguém toca o projeto, porque realmente não existe uma necessidade real de uma nova, de uma lei só para regular essa matéria. Tem países que não têm isso. Agora, o problema da Europa é que a Europa existe uma diretiva da comunidade europeia que determina que os países façam leis de proteção aos dados privados. E aí cada país teve o que fazer. Mas nós não temos essa necessidade. E a Europa reconhece que nós protegemos os dados privados porque está na nossa Constituição. O senhor acha que o governo brasileiro protege bem os seus dados? Olha, fica difícil saber, efetivamente, porque, na verdade, não se tem notícia de que tenha havido vazamento de dados pelo governo. Ou de dados que estejam na posse do governo e que o governo devesse tratar. Então, a gente não vê muita notícia, por exemplo, de vazamento de informação de imposto de renda, de outros dados de órgãos federais. A gente não vê grandes notícias. Então, eu acho que estão tratando convenientemente dentro daquilo que se pode, porque invasão a sistema, nós temos da NASA, nós temos lá do próprio FBI que sofreu invasão. Agora, também não se tem notícia de que se foram extraídos dados. Porque invadir uma coisa, extrair dados, é outra totalmente diferente. Mas nós não temos uma política de segurança da informação. O governo brasileiro não tem essa política de segurança da informação. Isso é um erro? Eu acho que sim. Eu acho que a política tinha que ter. Ainda que fosse uma política interna, ainda que fosse uma política para a administração pública, de tratar esses dados. A verdade é que os governos, de forma geral, no Brasil, eles não têm muito cuidado e eles vieram a reboque de uma situação que foi, eles foram envolvidos nessa onda de internet, primeira internet, segunda internet. E agora é que os estados, eu digo os estados, União, Estado e Município, agora que eles estão tomando tento do que está acontecendo e o que eles devem fazer em termos de política de dados pessoais e utilização de sistemas. Eu posso falar, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu acompanhei todo o processo, desde a instalação onde era tudo aberto, você acessava tudo quanto é site, tudo quanto é informação, tudo era divulgado. Para hoje, temos um sistema e temos uma política. o Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma política de tratamento de dados, de como isso deve ser acessado, quem pode acessar, que tipo de sites podem ser acessados. Então, pelo menos, alguns órgãos, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, têm criado política efetiva de tratamento de dados e de utilização dos sistemas de internet.